Olá, Gordinho, meu nome é Ginei. Boa noite, meu nome é Ginei. Boa noite, meu nome é Ginei. Nosso trabalho é sobre o terremoto, abalo-sísmo, ou mais conhecido como terremoto. São movimentos naturais da costa terrestre, que propagam por meio de vibrações. Pode ser perseguido diretamente pelas pessoas ou por meio de instrumentos, denominados sismocráticos. E ele é um abalo-sísmo, foi demitido pela escala rígica. O que é a escala rígica? É a medida que indica a intensidade de um terremoto. Agora vamos fazer a demonstração aqui do terremoto. Grau 2. É um abalo-sísmo na área do sistema de centro. Grau 5. Não, a vontade, o tempo que precisar. Tem quantos minutos for necessário. Qual é a bateria? O grau 5. Significa que o tremor provoca danos além da área de distância. Agora tem o grau 7. Não, grau 5. Qual é a bateria? Qual é a bateria? Não. Bem, beleza. Obrigado. back agora. Grau 7 Já propõe a destruição considerada a sua vida humana, mesmo os equipamentos materiais da população atingida. E temos também o grau 8, que é o mais grave. O grau 8 nos indica os maiores terremotos já registrados. O grau 8, que é o mais grave.